Fui numa festa infantil esses dias. Fui numa festa infantil. Eu não costumo muito ir, né? Porque eu sou solteiro. Não, se é solteiro, você não vai em festa infantil. Você nunca vai ver um solteiro acordando e falando ''Ai, eu vou numa festa infantil.'' Nem o padrinho não vai na festa infantil. Foda-se, tá? Nem vai lembrar de mim. Tô bêbado, não quero ir. Agora, se você namora ou você é casado, você vai. Muito, né? E sem querer. Porque a maioria dos homens que vão em festa infantil não querem estar na festa infantil. Você pode ver que ele tá puto assim, ó. Ele não quer estar na festa. A mulher fala assim. Vamos numa festa infantil amanhã às 16. O quê? Festa infantil amanhã às 16. Nós vamos. Não, mas é que eu não... Não que... Nós vamos. Não, mas é que eu... Você gosta de boquete? Vou passar na re-rap, então, pra noizinha amanhã às 16. Festa infantil. E eu não ia há muito tempo. Eu tive que comprar presente. Eu não sei como compra presente pra criança, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou comprar presente mesmo. Não vou comprar roupa. Não quero ser esse cara de comprar roupa pra criança. Porque eu já recebi roupa. Já eu ficava puto. Porque eu era criança. Você dá roupa pra criança? Vai tomar no seu cu. Você dá roupa pra criança? Não, você dá... Eu lembro que eu ganhava roupa. E aí era a meia. Fala... E era a tia que dava. Ficava olhando assim pra nós. E a mãe falava, Como que fala? Como que fala? Vai tomar no cu, tia. Eu não quero ser esse cara. Não ainda. Mais pra frente eu quero. Mais pra frente... Depois dos 40, Vou comprar a Playstation. Tirar de dentro. E dar só a caixa. Com a meia dentro. Que a criança vai falar, Caralho! Um Playstation! Mãe ganhou um Playstation! Ela abre e tem meia. Eu falei, isso é vida. O nome disso é vida. Você vai sofrer muito no futuro ainda. Mas aí eu falei, Vou comprar presente mesmo. Aí eu fui na ReRap. Comprar um presente. Eu não sei se vocês sabem, mas ReRap em inglês quer dizer... Caro pra caralho. Rap é só o dono que tá mesmo. Que nós estamos fodidos. Que você ribede o nome do bagulho. ReRap toma no cu, mano. O cara pra caralho. Falei, eu queria... Era pra branca. Três aninhos, né? Aí eu falei, vou comprar uma boneca top, né? Que ela merece. Falei, eu queria uma boneca. Aí ela falou, qual? Traz a Barbie mesmo. Aí trouxe. Falei, quanto é? Ela falou, 200 reais. Falei, mas é a Barbie Paniquet? Isso daí? 200 conto, mano. Aí saí de lá e fui numa outra loja genérica, né? Bibep, o nome. Bibep. Aí comprei um ursinho. Top, top. 39,90. Top pra caralho. Não, era o mais top de 39,90 que tinha lá. Falei, eu quero mais top de 39,90 até. Falei, quanto você tem? Falei, 40 conto. Quero de 39,90 pra sobrar 10. Aí ela fez um ursinho, um leãozinho, assim. Um pequenininho, mas com uma cabeçona, uma rojubinha bonitinha, assim. Parecia a Vanessa da Mata o ursinho, assim. Aperta a barriguinha e fala, um banho de chuva. Falei, caralho, é isso. Não tem como a criança não gostar desse. Ela falou, quer colocar no pacote? Falei, não, coloca ali mesmo no negócio de sacola mesmo. Mais 3 reais? Vai isso daí mesmo, só que tá tranquilo. Aí fui e cheguei nessa festa e fiquei puto. Sabe por quê? Que é muito diferente festa de rico e festa de pobre, né? Festa infantil de rico e de pobre. Nossa! Eu sei que eu já fui muito de pobre, né? 18 anos, só em festa de pobre. Porque eu sou pobre, então eu ia só em festa infantil de pobre. Fui nessa de rico. Tinha ido uma a outra com o Thiago esse dia. A gente chegou na festa e a comemoração já começa diferente. Cheguei e falei, quantos anos você tá fazendo? Eles falaram, 9 meses. Falei, arredondaram? O que que aconteceu que é 9 meses? Falou, não, é mês-versário. Falei, ah, vai se fuder versário? Que mano é mês-versário? Pô, que eu sou de família pobre, no pobre não tem mês-versário. O pobre tem ano bissexto e o versário que o pobre tem. O pobre comemora de 4 em 4 anos, de 4 pra frente. Antes dos 4 não vai lembrar, vai tomar no cu dos 4 pra frente. É muito diferente. É muito diferente. Festa infantil de rico. Onde que é o local? Bife infantil. É no clube. É num lugar só para aquilo. Onde que é a do pobre? Festa infantil. Era na garagem. Na lavanderia quando você tinha, mas era na garagem. Pegava a mesa da cozinha retangular, levava com três tios. Um mármore pesado pra caralho. E colocava aqui. Aí colocava uma lona no portão, que é pros vizinhos não colocarem o olho gordo. Lembra disso? Os vizinhos que não foram convidados com a latanha, vai colocar o olho gordo. Filma. Ó lá, ó lá. Que o pobre acha que os outros vão colocar o olho gordo. Ele já viu isso, já. Que pobre tem essa... Não, vai colocar o olho gordo. É olho gordo. Por isso que não deu certo emprego lá de 700 reais. Comprei uma CG. Falou, coloca uma fitinha vermelha que senão vão colocar o olho gordo. Mano, é uma CG. Ninguém quer uma CG, viado. Nem a Honda não quer uma CG. Aí você vê a decoração. Dessa festa que eu fui em decoração era de joaninha. Tudo de joaninha. A mesa de joaninha. As joaninhas na parede. Aí o bolo de joaninha. O pai e a mãe estavam vestidos de joaninha. Tinha uma joaninha andando. Fui matar. Falei, não, é decoração. Falei, como assim? Qual era a decoração de festa infantil de pobre? A que tem na casa. Que é Nossa Senhora e Padre Marcelo Rossi. Que tinha na minha época. Nossa, gostei da decoração do Padre Marcelo. Padre Marcelo assim, ó. A que tem na casa. Bexiga. Decoração do pobre é bexiga. Porque o pobre acha que bexiga é decoração. Só que você lembra das bexigas? Que era um monte de bexiga muito cheia. E aí começava a murchar. Que as pessoas iam ficando desanimadas no meio da festa. Começava a encher. Não, vamos encher que a festa dele merece. Dava 10 minutos falando. Tá bom ainda. Ele vai tomando ufa. E aquelas bexiguinhas ficavam meio murchas. Aí caía da parede. Alguém ia pisar e escorrega. Fazer assim ó. Aquelas bexigas que não explode igual a cheia. Você pisa e só escorrega na bexiga só. E aí quando consegue estourar. Você pode ver que festa de pobre. Se estourou bexiga, sempre vai ter um pobre. Com o resto de uma bexiga enchendo pra dentro. Fica com uma bexiguinha pequenininha. Passa no meu dente. É muito de pobre isso. Pobre acha que bexiga é decoração. Colocava um papel crepão em volta da mesa. Aí chapéuzinho. Pobre acha que chapéuzinho. Vai tomando ufa. Chapéuzinho não é decoração. Se você é pai e mãe, chapéuzinho não é decoração. Eu tenho um trauma de chapéuzinho. Eu lembro que fazia oito anos mesmo. Eu tinha tido o primeiro vice-versário. Aí com quatro. Com oito, eu queria do Power Ranger. Falei, mano, eu quero do Power Ranger. Ela falou, vai ter do Power Ranger. Falei, então eu quero do Power Ranger. Falei, então vai ser do Power Ranger então. Aí eu falei pros meus amigos. Falei, vamos que vai ser do Power Ranger a festa. E eu vou ser logo o Power Ranger branco nessa porra. Vai ser Power Ranger, vou ser Power Ranger. Aí tinha um amigo nosso, o Macalé. Falei, qual que eu vou ser? Eu falei, qual que você acha que vai ser? Aí... Aí falando, vamos ser. Todo mundo vai ser Power Ranger que vai ser tudo de Power Ranger. Pode vestir de Power Ranger. Chegou em casa. Só tinha chapéuzinho de Power Ranger. Falei, mãe, cadê a decoração? Ela falou, ó, chapéuzinho. Todo mundo tinha chapéuzinho do Power Ranger. Falei, só isso, mãe. Falei, o pratinho do Power Ranger. Papelão também é pratinho. Você não esperava que a mãe ia te dar isso daqui, né? Falei, mas você não tem papel... Ah, mãe. Ela falou, nem só tinha lá no canto. Falei, o que que tem? Ela falou, Megazord. Odeio. Odeio, mano. Esse chapéuzinho era uma desgraça que os tios bêbados queriam. Porque o pobre tem muito tio, né? Tem muito tio bêbado. Metade é bêbado, a outro vira evangélico. Aí... Aí o tio bêbado colocava o chapéuzinho, estourava e dava no olho. Ele ficava a festa inteira, parecendo Popeye na festa. Aí a gente foi. A comida dessa festa que a gente foi, uns canapés. Pô, festa de criança, uns canapés de salmão. Dá pra criança, criança morre. Não pode dar, não. Ó, uns canapés. Aí os doces eram brigadeiro de colher, um chocolate no palito. Um negócio atravessado. Eu não sabia nem como comia aquele negócio. Eu comia assim, ó. Sabe por quê? Qualquer festa infantil, qual que é as comidas que tem? Tinha brigadeiro. Uns brigadeiro desproporcional, que a Tia Gorda fez. Aí então ia ficando uns grandão e uns bem pequenininhos. Uns grandão do nada, assim. Um negócio a lata inteira e um bem pequenininho, assim. Uns beijinhos com quatro cravos. Falaram, você quer cravo? Então toma cravo, filha da puta. Cravo não serve pra bosta nenhuma, porra do cravo. Aí tinha aquela bala de coco enrolada no crepom que sobrou da mesa. Aquela bala, você come e grudava no céu da banca. Aí piscando e fazendo assim. Meu Deus, é um deficiente que tá no barril. Bala de coco. Torta de sardinha. Sempre tinha uma tia que levava torta de sardinha. Eu odeio essa tia. Aquela torta de sardinha. Aí a outra tia pra defender. Fala, não, essa torta aqui é boa. Amanhã no café. Fala assim, porque hoje tá uma bosta essa torta, né? Aí você vê as crianças. Crianças da festa de rico. As crianças lindas, assim, ó. Crianças lindas que não tem ranho. Já viu que as crianças que não tem ranho, assim, ó. Limpinhas as crianças. Você vê as quatro, você vê as oito, tá limpinha. Porque elas não correm. Elas saltitam pelos negócios. Umas crianças maravilhosas, assim. Parece o filho do Rodrigo Hilbert com o Fábio de Melo. Ó as crianças maravilhosas. Você vê filho de pobre. Pega o álbum seu pra você ver. É só criança feia. Como o filho de pobre é feio. Você fala, não tá pronta essa porra dessa criança. Devolve. Umas crianças tá feias, encardidas. Não é encardido o filho de pobre? Já viu? Dá uma vontade de dar um banho de vape nos pobres? Ranhento. As crianças ranhentas. Você limpa o nariz. Ela vira, já tá com raio. Você fala, vai tomar. E correndo. Filho de pobre corre. Ô desgraceiro. Que eles ficam correndo a festa inteira. Parece que cheirou cocaína. Cheirou cocaína e vamos pra festa. Filho de pobre. Sempre feio. Essas festas de pobre, sempre tem uma criança que tá perdida do pai chorando. Você fala, vai com o seu pai. Ela não sabe quem que é o pai. Nem a mãe não sabe quem que é o pai. Que é a tia puta que é a mãe. Aí você vê o bolo da festa de rico. O bolo deles era de Joaninha. E por dentro era de KitKat. KitKat. O bolo. O do pobre nunca vai ser. O pobre não sabe nem escrever KitKat. Gidget. O pobre fala, Gidget. Do que que é? De Gidget. Porque o pobre não manda fazer. O pobre faz. É, por que que eu vou mandar fazer se eu tenho a tia que faz aqui? Esther, faz pra nós. Aí a tia Esther fala, 32 anos de boleira. Eu não vou nem cobrar nada. Só dá os ingredientes. Ah, os ingredientes que tem da cesta básica. Como que você faz um bolo de KitKat com a cesta básica? Aí fazia um bolo de pão de ló. Jogava um leite com coco pra dar uma molhada no bolo. E calda. Pêssego em calda. Que pobre gosta de pêssego em calda. Como o pobre gosta de calda. É pêssego em calda. Abacaxi em calda. Caldo em calda. Fala pobre, onde você vai passar o ano novo? Caldas novas. Que é tudo calda na vida do pobre. Aí colocava um negócio branco em cima. Que eu não sei se é creme de barbear. Sei lá o que que era. Aí jogava um chumbinho. Lembra de um chumbinho? Bem pequenininho que jogava assim. A tia jogava e falava, vai morrer três crianças pelo menos essa porra. Aí ia decorar o bolo e escrever parabéns. Mas era desproporcional. Então ficava parabis. Calculava errado. Ficava parabis pra. Fala mano, o que que é parabis pra? Horrível. Horrível. E o parabéns pra você. O parabéns pra você. Na festa do rico é cantado exatamente na hora. Ah, 18 horas vai cantar. 18 horas canta. E canta uma vez. É uma vez direitinho. Ah, será que vai casar? No cu dele que nem pobre tem. Fica uma vez só. Agora o pobre é pelo menos 17. O pobre fala. A tia tá indo embora. Vamos cantar parabéns. Ah, a madrinha chegou. Vamos cantar parabéns de novo. Ah, o tio bêbado chegou. Vamos cantar de novo. Ih, o padrinho chegou agora. Vamos cantar. O outro padrinho. Ah lá, o outro padrinho. Que pobre tem um monte de padrinho que acha que vai dando os presentes. Aqui é o maior padrinho. Padrinho de batismo. Padrinho de crisma. Padrinho de comunhão. Padrinho de padrinho. Padrinho de caldas novas. Você vai vivendo um monte de padrinho. E aí canta 17 parabéns. A criança vai comemorar 8 e sai com 26. E é impressionante. E o presente. O presente é sempre da festa de rico. Todos levam, né? Todos levam. Todos levam. Todos levam. De pobre os que leva. Quando levava, já dava pedindo desculpa. Fala, olha, só na lembrancinha. Se precisar trocar. Não, daqui que eu já vou trocar. Nem precisa que eu já vou trocar já. E a mãe ficava. Não, menina. Não precisava. E a criança no meio. Não, precisava sim. Aí a criança já queria abrir. A mãe não deixa dar um soco na orelha. Porque ela quer o pacote, né? Então ela abria com uma cirurgia. Parecia que estava fazendo uma cirurgia no bagulho. Você pode ver que você ganhava no seu aniversário. E aí você dava o presente. No seu aniversário você ganhava o mesmo pacote. Que era um negócio de devolve. O pobre dá. E devolve o pacote. Não, o pacote que é bom. Não, o pacote é bom pra mim. Não, é pra você que é bom. E não guardava na hora, né? Jogava embaixo da cama que é pra atrair mais presente. E o término? O término da festa do Rico termina na hora. 20 horas, em ponto. Eu estava na festa, 20 horas, todo mundo ia embora. Falei, onde vocês estão indo? Falei, embora. Falei, mas nós chegamos às quatro. Só faz quatro horas que nós estamos aqui. Sabe por quê? Porque eu sou pobre. Então a festa de casa começava às 16h. De domingo, terminava? Deus sabe. Que pobre fica, né? Pobre tem uma mania de ficar, né? Nossa, é quinta-feira e ainda tem pobre dançando. Você fala... Que porra que é essa daí? E a mãe não é nada... Minha mãe não era nada discreta. Falava, gente, aí, ó. Parecia o Rei Leão no bagulho. Ah, tem que trabalhar amanhã, hein? O tio falava, tô desempregado. Falei, eita porra. Não, era assim. E o pobre vai ficando. Então eu ia dormir e estava um monte de tio. Eu acordava... Nossa, parecia que tem uma zona de garra de pobre. Que estava um tio no sofá aqui, o outro tio assim. E o... Parecia um tétis de pobre. Aí, aqui, aqui. Aí um colchão de solteiro com três tios. Aí duas tias gordas, uma em cima da outra. Parecendo dois puffs amontoados. Aí eu ia passando, chegava na cozinha e estava a tia gorda falando. Falei que era boa no café da manhã essa torta de sardinha? Fala, vai tomar no fim. Aplausos Ah, tá. Eu ia na festa, né? Lá daí eu fui na festa, né? Eu comprei o presente. Eu tenho essa mania de desenhar do assunto. Comprei o leãozinho. Top, o leãozinho. Top. Falei, vou arrebentar com o leãozinho. Vanessinha da Mata, chama. Aí cheguei na festa, fui dar pra Branca. A Branca é... Eu só fui nessa festa que é um grande amigo meu, o Maruísso Dolens. Que ele é comediante mágico. Ó, do caralho, não, pai. Comediante mágico? O meu pai era meio mágico só, meu pai. Porque ele só sumiu. Só fez a parte sumiçola. Aí eu cheguei na festa, fui dar pra Branca o presente. A Branca cagou pra mim e saiu correndo. Aí eu... Aí a Tati passou. Falei, Tati, olha o presente. Ela falou, coloca na pilha. Que rico tem uma pilha. Rico é desapegado de presente. Aí eu coloquei na pilha, mas fiquei puto. Falei, vai misturar com os outros presentes. Vai achar que eu dei roupa. Do nada tem uma roupa. Fui eu que dei roupa. Falei, vai tomar no cu. Aí fiquei a festa inteira tentando convencer a criança a ir na mesa pra abrir o presente. Então eu ficava, vem com o tio, vem com o tio. Vem cá com o tio. Branquinha, vem com o tio. Que parecia um pedófilo. Vem com o tio, que o tio quer te mostrar um negócio. Tio quer te mostrar um negócio peludinho. Vem cá com o tio, que o tio vai te ver. Festa inteira. E aí uma hora eu tava assim com ela. O Maurício passou pra mim e falou, Afonso. Falei, que foi? Falou, Maurício, vem cá, aproveita. Pega ela aqui. Vamos aqui. Vamos levar aqui pra ela ver um negócio. Ela falou, o que? Presente que eu dei aqui. Eu tô indo embora. Aí eu preciso dar uma cerveja. Aí consegui levar ele. Só que quando eu deixei, tava de boa. Quando eu fui chegando na mesa, tinha o meu presente. E tinha uma caixa que tem umas pessoas que gostam de se mostrar, né? Tinha uma... Acho que a moça deu um Ford K pra criança. Eu não sei o que que era. Acho que era um Ford K. Falei, coloca uma fitinha vermelha pra não colocar olho gordo, né? Aí um Ford K assim do lado. Eu já fui murchando, né? Aí o Maurício falou, qual que é o seu? Falei, qual que você acha? Não deu benefício dar dúvida pra ele também. Aí ele falou, pelo que eu te conheço, é a caixa grande. Falei, acertou, miserável. Aí ele falou isso e já foi pegar a caixa. Quando ele pegou a caixa e levantou, tinha escrito o nome. Porque eu não sabia que tinha que colocar nome. Eu não tinha feito tudo isso. Se pudesse colocar nome, que ninguém me avisou que tinha que colocar nome, aí eu não tinha colocado nome. Não tinha feito tudo isso e tivesse colocado nome. Aí ele falou, mas tá escrito Marília. Falei, mas Marília, Padilha, tá tudo aqui juntinho um do outro, né? Aí a criança foi abrindo o Ford K. E aí ele olhou pra mim e falou, Avanço, ainda bem que você trouxe esse presente que tem gente que traz cada presente. Falei, ah, é? Ele falou, é. Tipo qual? Aí ele falou, tipo esse leãozinho. Aí eu falei, ah, mas não é tão ruim assim, Maurício. Ele falou, olha esse leãozinho, não tem nada. Olha essa juba. Nem parece juba, caralho. Juba enrolada. Hoje eu já vi o leão com a juba enrolada. Falei, não, mas é legal. Esse daqui não foi nem R$11,90. Foi R$39,90. Ó a notinha aqui, sem querer, tava. Senhoras e senhores, muito obrigado. Vou dar minhas mãos, Padilha. Tchau. Tchau.